Olá, bem-vindo a mais uma previsão dos signos para sua semana. Essa aqui é uma previsão completamente diferente, que reúne três sistemas, que é o oráculo terapêutico, o tarô dos grandes mestres e ainda o tarô da fitoenergética, para te trazer orientações para você se antecipar, prevenir, evitar discussões, brigas, gastos desnecessários, para você estar de bem, tanto quanto você começar essa semana, terminar ela. Por isso, toda semana nós estamos aqui trazendo a sua orientação signo por signo e hoje a gente vai cumprir direitinho a risca, a ordem deles. Então, primeiro depois a ares, depois o entouro, até chegar aos signos de peixes. Já estou aqui embaixo com a minha mandala montada, deixa eu mostrar para vocês. Uou, peraí, olha só. Ah, e com uma grande companheira junto conosco, que vai nos acompanhar até ela quiser esse vídeo aí conosco. Vamos lá? Então, o primeiro signo, signo de ares. Nós temos signos, nós temos arianos de plantão assistindo a esse vídeo? Sim, coloca para mim aqui embaixo, hashtag sou ares, que eu gostaria de saber. Então, eu vou tirar aqui uma carta, agora para o signo de ares. Atenção, arianos. Ariana, a mensagem que saiu para você nessa semana é, nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Em outras palavras, hoje é um dia muito forte de orar e vigiar. Hoje, essa semana, fica alerta ao que você anda pensando, ao que você anda sentindo e o como isso está influenciando de uma forma determinante para que a tua vida esteja do jeito que está. Então, se você por algum motivo está achando que você não merece ser feliz, você provavelmente vai acabar atraindo, que tipo de situações? Situações que te impeçam de ser feliz, que te atrapalhem na felicidade. Isso nos relacionamentos, no amor, em todas as áreas. Então, fica aqui esse grande alerta. E quem é o mestre ou a mestra que vai estar contigo nessa semana te acompanhando? É só o Kutumi que está pedindo para você ser discreto. Ui! Então, nada de ficar alardeando, falando para os quatro cantos o que está acontecendo com você. Muito pelo contrário. Silencia, presta atenção, observa e depois faz os ajustes que são necessários. Esses ajustes necessários são fundamentais para que você consiga corrigir a rota, mudar o rumo da tua vida. Mudando o rumo da tua vida, você, se estiver fora da sua rota, alinha ela aos teus acordos espirituais. Inclusive, já leu o livro dos acordos espirituais? Não! Então, vou deixar o pessoal aqui o link aqui embaixo para vocês lerem, tá bom? E qual é a planta que vai ajudar vocês? Jaborandi. Jaborandi diz que é tempo de pôr em prática tudo aquilo que se pensou e idealizou, estimulando o altruísmo em detrimento da ambição e da vaidade. Então, que tal essa semana você contribuir com alguma causa nobre, diferente do que você tem feito? Topa? Aceita? Faz! E depois me dá o retorno aqui. Olha a palavra que saiu para você nessa semana. Ser tolerante. Eita! Então, essa é uma semana que você precisa arregaçar a manga, ficar no horário e vigiar, descreção e ainda fazer algo que você ainda não fez para ajudar o seu próximo. Próximo signo! Signo de touro. Temos taurinos presente? Espere bem! Hashtag sou touro que eu quero saber. Né, Jasmine? Vamos lá! Taurinos! Acredite na força que brota do seu coração! Sim! O coração tem cinco mil vezes mais força do que a sua mente. sinta primeiro para depois você perceber se é para você ou não e aí pensar em como você vai fazer, de que jeito isso se implementa na tua vida. Primeiro sente. Sente. E principalmente quando você duvidar de alguma coisa que tiver acontecendo na sua vida, procura trazer o amor. O amor é imbatível. Quem é o mestre ou a mestra que vai estar contigo? Sou Gandhi! Ai! Quando uma pessoa está vibrando no amor, ela ativa o quê? A força da paz. Então, essa é uma semana para que você realmente busque seu centro, busque a sua paz interior, para que você consiga também se posicionar como uma pessoa de paz e que não quer guerra. Hortelã levante é a planta que vai acompanhar você nessa semana, dizendo para você aprender a estimular seus canais de sensibilidade. Extrafísicos, a clarividência, abandonando definitivamente pensamentos negativos. Uou! Poxa, Ares já estava no horário e vigiai ontem. Poxa, Touro já está mostrando aqui que você precisa prestar atenção aos seus pensamentos negativos e sentir. Então, faça esse exercício. Tudo o que aconteceu ao seu redor, sente. Sente e aí chega uma conclusão em cima disso. Depois me conta como é que foi. Qual é a palavra que é um verbo que vai pedir para você uma atitude, uma ação essa semana? Hum! Desacomodar. Então, desacomode para que você faça as coisas deslanchar, para que você realmente mude a forma como você tem conduzido o seu dia a dia. Ok? Vamos para o signo de gêmeos. Atenção, temos geminianos de plantão. Sim? Diga aí, hashtag sou gêmeos. Atenção, geminiano. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio e mesmo assim ali buscar florescer o amor. Certamente que não. Respeita o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Ai, geminiano, geminiano, sei que você é rápido, você enxerga as coisas muito rapidamente. Então, comece a ajustar essa sua visão para enxergar quando as pessoas não querem mudar. Para você não perder tempo e nem se desequilibrar por causa delas. Entendeu? Então, vai lá, faz o que tem que ser feito. Contribui, mas para quem pediu, para quem solicitou, do contrário. Hum, hum, combinado? Exercita isso nessa semana. E só Dalai Lama está dizendo para você exercer a compaixão e a paz. Olha só as coincidências das mensagens dessa semana. Compaixão é, às vezes, sim, entender que o seu próximo precisa cair um tombo para aprender a lição dele. Que ele está escolhendo isso. A compaixão é olhar para o teu próximo e entender que isso faz parte de alguma coisa muito maior que não é o castigo. Simplesmente se trata de evoluir. Ok? E Catuaba vai estar contigo, que diz que é momento de estabelecer prioridades, criar ânimo e vontade de viver. Ei, como é que andam as tuas prioridades na tua vida, Geminiano, nessa vida? O que realmente é importante? Foco nisso. Vai lá e determina essa semana um foco e mete ficha nisso dali. Depois me coloca aqui o resultado de como vai ser você conseguir ficar focado em uma única coisa. E olha só, é para você expressar, colocar para fora, não guardar, manifestar, fazer acontecer. Contigo, hein? Bola que canto lá do teu campinho, hein, Geminiano? Vamos ao signo de câncer. Temos cancerianos de plantão. Escreve para mim aqui embaixo, hashtag soucâncer, que eu quero saber quantos que nós temos aí. Que legal. Cancerianos, mensagem para você do Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais, que se você não conhece, você encontra no link aqui embaixo. Informações dos três sistemas para você conhecer mais sobre eles, daqui a pouco até adquirir se você também gosta de cartas como eu. Somos os responsáveis por manter a nossa vibração a mais elevada possível. Muito orar e vigiar para você. E é uma carta muito pertinente para você que é extremamente sensível, que capta tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, essa é uma semana de, de repente, buscar ajuda para manter a sua energia elevada. Tomar um chazinho fitoenergético. Fazer uma meditação de limpeza da sua energia. Receber um reiki. Realmente fazer uma leitura que te jogue lá em cima. Assistir um vídeo que te deixe bem. Cuida da tua energia nessa semana. Essa é a orientação. Qual é o mestre que vai estar contigo? Cacique Pena Branca. Que está pedindo para você ser mais diplomático nessa semana. Para você ser mais inteligente. É. Porque se você está daqui a pouco convivendo com uma pessoa ou frequentando um lugar que você sabe que não está te contribuindo, te ajudando a ser uma pessoa melhor, pior, está sugando a tua energia. O que você está indo lá? Tudo tem prazo de validade. Inclusive, estar com algumas pessoas. Reflete sobre isso. E a planta que está vindo ancorar a energia com você é marmelo. Que, além de tudo, está pedindo para você prestar mais atenção à tua saúde. Uau! Então, muito cuidado que essa interferência dessa energia pode acabar afetando a tua saúde nessa semana. Se você começar a ficar com dor de estômago, dor de cabeça, uma sensação de peso nas costas, enjoado, tem a ver com o que eu estou falando aqui. Então, começa a fazer uma mudança já. E o que está sendo pedido para você? Olha ali, ó. Agir! É a hora de entrar em ação. É a hora de fazer. De as coisas começarem a deslanchar. E elas só vão deslanchar se você estiver fazendo a sua parte. Então, vá lá e faça a tua parte. Te empoderar essa semana. Fica no horário e vigiar com relação à tua energia e os lugares e as pessoas com quem você anda frequentando. Depois me dá um retorno. Se você conseguiu se manter protegido, eu vou adorar saber, tá bom? Vamos para o signo de leão. Temos leoninos de plantão? Sim? Transcreve para mim aqui. Hashtag sou leão. Ou compartilha com um amigo de leão. Leoninos, a mensagem que saiu para você é Que a verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado Define o aprendizado baseado na tua vontade e não devido às circunstâncias. Uou! Então, isso quer dizer que nessa semana Pode ser que você enxergue uma coisa que você não estava enxergando. E isso te mostre a verdade sobre isso ou sobre alguém. Aceita isso Para que você consiga, então, ver o que precisa ser feito em cima dessa verdade que está sendo revelada para você E decida você fazer por você e não ser empurradinho, digamos assim Com uma forcinha, aquelas do universo Que normalmente a gente não quer Que vem normalmente pela dor, pelo sofrimento E que você pode escolher evitar isso Então, fica atento ao que vai ser revelado para você Mestre Lanto, estou pedindo para você ser sábio Para você olhar com sabedoria essa verdade revelada Para que você consiga fazer os ajustes necessários Combinado? Então, presta atenção Porque sim, você vai ter algo que você vai se deparar que pode mexer muito contigo E quem está vindo te ajudar é a Marcela Dizendo para você, saiba perdoar Está só ficando mais bonito esse negócio Saiba perdoar e seguir em frente com segurança Então, uma verdade revelada que pede sabedoria E que você perdoe, uau! Qual é a ação que está sendo então solicitada para você? Dê limites Descubra, aceita Mas faça o que precisa ser feito E provavelmente, além de perdoar É dar limites para essa situação não voltar a se repetir na tua vida Contigo Virgem Temos virginianos de plantão? Sim Então diga Eu sou virgem Hashtag sou virgem Ou amigo de virgem Chama ele para cá Qual é a mensagem que saiu para você? Passamos boa parte da nossa vida Nos escondendo de nós mesmos Principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior É hora de olhar para si mesmo Semana de silenciar De parar De olhar para dentro Que a resposta que você está procurando, virginiano Não está fora de você Muito pelo contrário Está dentro Então mergulha dentro de você E começa a buscar essa resposta E quem vai te ajudar nesse mergulho É Ramatiz E ele diz para você buscar o conhecimento Que o conhecimento vai te ajudar a te transformar naquilo que você está precisando Então que tal ler um livrinho Buscar uma literatura Que tal você acessar a editora no site do Luz da Serra E deliciar-se no mundo de livros que tem lá Que todos eles estão prontos para te ajudar a dar um salto de evolução Evolução espiritual na prática Nossa, tem tanta coisa bacana para você realmente dar esse próximo passo e ir além Vai lá no site luzdacerra.com.br E se delicie com os livros que estão disponíveis para você dar esse salto E Jambolão diz para você nessa semana que as palavras de ordem são disciplina e bons costumes Então com disciplina Pega um livro daqui a pouco até que está lá parado na sua prateleira Que você comprou e que você ainda não leu Vai ler Leia Veja o que ele está pedindo para você E faça E detalhe Está sendo pedido para você doar-se E doar-se pode ser tanto para as pessoas se você tem se focado apenas em você Mas também o oposto Se você tem apenas feito para o outro, ajudado só o outro, não tem pensado em você Doar-se para si mesmo Tendo momentos onde você cuide de você também tem a ver Então vê como é que está essa balança na doação Entre o doar-se para os outros E também cuidar de si E aí você já vai saber o que precisa ser feito Tá bom? Vamos para o signo de Libra Librianos Temos Librianos por aqui Põe para mim a hashtag Sou Libra Ou chamo um amigo do signo de Libra Librianos Nem sempre as pessoas estão comprometidas em evoluir Diante de todos os percalços Que surgem na trilha desse caminho do autoconhecimento Ai como isso é verdade Porque na hora da farra Todo mundo está junto Está todo mundo feliz Está todo mundo aproveitando Mas quando a coisa enrosca Aí a gente vê as pessoas sumir Nós vemos as pessoas Quem realmente é o nosso amigo E quem não é Ficando do nosso lado Então aceita que quando as coisas Realmente apertam na vida de uma pessoa As pessoas se sentem encurraladas E ao se sentirem encurraladas Elas têm três reações apenas Ou elas paralisam E não sabem o que fazer Ou elas fogem Ou elas atacam Procura observar como é que isso vai se dar Em relação às pessoas E aí observando isso Você sabe O que precisa ser feito O que precisa ser Deixar de ser feito Porque a decisão no final das contas De se melhorar Não é tua É das pessoas Então aceita isso Quem vai estar contigo É só o Yagananda Para vocês entender Que se devotar A uma causa maior É também aceitar O ritmo E o amadurecimento Das pessoas Que estão envolvidas Nessas situações Fazer o que precisa ser feito Te liberta Mas aceitar Também Te liberta Num outro nível Igualmente Qual é a planta Que vai estar contigo Chapéu de couro Chapéu de couro Está dizendo Tenha força Para lutar Pelos seus ideais Com honestidade E honre Os teus compromissos Deixe as pessoas Honrar os deles Aprenda a desenvolver Seus dons Dentro de um clima De calma E cautela Então se por algum motivo Alguma coisa A teu redor Começou a se agitar E isso está te deixando Agitado também Para tudo Olha pra você E muda o foco Muda o foco Para trazer a calmaria De novo para ti E está sendo pedido Para você Aceitar Então aceite Aceite que mudanças São necessárias Ajustes Liberte as pessoas Se liberte De cobranças Que não são necessárias Feito? Faça E depois me diga Como é que ficou Esse resultado Ai poucas coisas Me enche tanto de prazer De saber Quando você vê Essas dicas Quando vocês colocam Elas em práticas O resultado Que isso dá Vocês vêm me compartilhar Eu adoro saber Vamos para o signo de escorpião Temos pessoas Desse signo por aqui Sim? Então põe Hashtag Sou escorpião O que chama Um amigo desse signo Vamos lá Escorpião Coragem A fazer o que precisa ser feito Não dê espaço Para as dúvidas Não pensa Faz É preferir você Fazer Do que deixar De fazer Se arrepender De ter feito Do ficar na dúvida Do se Tivesse feito Vai lá e faz O que precisa ser feito Essa é uma semana De ação Hein? E olha só Tá vindo Dois mestres Para você Maria Madalena Pedindo Dizendo que você Tem um tesouro Dentro de você Que você não imagina E que provavelmente Tem a ver Com a atuação E só O Rinpoche Dizendo para você Investigar A sua verdade Essa verdade Que é universal E que está dentro De você Pedindo passagem Para você entrar Em campo Eita Então vai lá Faz o que tem Que ser feito Se surpreenda Com coisas Que você nem imagina Que você teria Dentro de você Para poder Colocar em ação E atrair Para fora De você Desse lado O oculto Que nós Muitas vezes Temos Que são Verdadeiros Tesouros Ainda mais você Né escorpião Que você É uma caixinha De surpresas Ambulante Até mesmo Para você E ginkgo biloba Está te acompanhando Essa semana Está pedindo Para você Manter a clareza Nos pensamentos Aprender a reformular Os padrões Mentais Inclusive Ginkgo biloba Te ajuda Com dores De cabeça Inclusive Para não acabar Queimando o fosfato De maneira Desnecessária Então ginkgo biloba Te ajuda Nesse momento A enxergar Com maior clareza O que você Não está vendo E o que Está sendo pedido Para você Equilibrar As tuas emoções Então olha Para as tuas emoções E entenda Que elas são Meios Para furar Teus aprendizados E elas revelam Aonde eles estão Com quais pessoas E quais lugares Para você Dar essa guinada Na tua vida Nessa semana Orar e vigiar Para vocês Hein Nossa Como está forte Orar e vigiar Essa semana Para todo mundo Vamos para o próximo signo Sagittário Sagittarianos Temos sagittarianos De plantão Sim Então clara com mim Aqui Hashtag Sou sagittário Ou se tiver algum amigo Já chama ele Rapidinho Aqui Sagittários Mensagem Sagittarianos Essa mensagem Que saiu Que saiu para você Quando você faz A sua parte O universo Conspira A seu favor Eita Que tem alguma coisa Que deve estar Travada na tua vida Procura ver Que coisa Ou área Da tua vida Que está travada E veja de verdade Se você tem tomado Iniciativas Tem feito Ações Para destravar isso Porque como é que o universo Vai te ajudar Se você não está fazendo A sua parte Não tem como Sinto muito Então vai lá E faz a tua parte Sagittariano E a Madre Teres de Calcutá Vai estar contigo Pedindo para você Manifestar paz Que quando você estiver Buscando a paz Fazendo o que teve Quando você estiver fazendo O que tiver que ser feito Você vai sentir essa paz Você vai manifestar Essa paz em você Nos seus comportamentos Em relação às pessoas E no seu interior E você vai sentir Uma profunda cura Dentro de você Acontecer E qual é a planta Que vai te acompanhar Cipó Mil homens Que está pedindo Para você ter firmeza Nas suas atitudes E cuidar Com o excesso De compaixão A nossa compaixão Ela precisa se basear No seguinte As tuas atitudes Em relação às pessoas Tem contribuído para elas evoluir Sim ou não Ou para torná-las dependentes De você Para torná-las pessoas Que não estão realmente Desabrochando Pensa nisso com carinho E é hora De mudar Então mude Daqui para frente Faça diferente Se reinvente Vá mais além O universo O universo está pedindo Para você Essas iniciativas Para você realmente Estar em paz Nessa semana Vamos ao signo De Capricórnio Temos Capricornianos De presente Por aqui Sim Então foi para mim Aqui Hashtag Sou Capricórnio Ou se tem algum amigo Já chama ele Capricornianos Não permita Que o medo Bloqueie os seus sentidos Quando damos poder a ele Nos perdemos De nós mesmos Medo É um último estágio Para tua mente Que dispara ele Para manter as coisas Como estão Diante de uma grande mudança Que você está para fazer Então Capricorniano Está com medo? Vai com medo igual Vá lá e faz O que precisa ser feito Porque sim Tem alguma coisa muito boa Te esperando logo depois Pensa nisso Com muito carinho E olha só Você vai ter Só uma grande Hierarquia Angélica Aqui Trazendo mensagens Para você Para te ajudar A fazer isso Você está bem amparada Nessa semana Hein? Está mal Hein? Então vai lá E faz O que precisa ser feito Se você ficou Com uma dúvida Fecha os olhos Sente essas mensagens Não é coisa Da tua cabeça Vá lá e faz Qual é a planta Que estará contigo Poejo E poejo Para você reconhecer Seus próprios erros E terminar O que você começou Então vai lá e faz Ame a sua vida E se livre Dessa arrogância De você achar De você achar Que as coisas Não podem mudar Que é o que tem Que ser do seu jeito A vida Pede flexibilidade Tudo é movimento Então por que você Acha que com você Seria diferente? Não, né? E é hora Então de amar Incondicionalmente E amar Incondicionalmente É fazer as coisas Sem esperar Resultados Ou alguma coisa Em troca O universo Vai te dar Na mesma proporção Que você está Se doando Mas não da maneira Como você espera Se surpreenda Da forma como o universo Se comunica contigo Presta atenção Vamos aos aquarianos Temos aquarianos Aqui Sim Então põe Hashtag Sou aquário Que eu vou adorar Saber Quem é Do signo de aquário Aquarianos A mensagem Que saiu pra você Diz que Nossos sentimentos São uma ferramenta Divina Perceber o que está Acontecendo Nesse momento Com você E o que isso Tem ali Ensinar É o que está Sendo pedido Pra você Eu sei Você é mais mental O mundo Das ideias Parar pra olhar Pras tuas emoções Não é uma coisa Tão fácil E simples E natural Mas é necessária Então vai lá E faz o que precisa Ser feito No sentido De você perceber O que que está Aflorando de emoções Dentro de você Diante daquelas situações Com aquelas pessoas Porque por trás Dessas emoções Tem aprendizados Tem lições ocultas Que estão pedindo Passagem Pra você olhar Pra elas Essa semana E fazer algo Em relação A elas E quem vai te ajudar É só Moisés E Moisés Está dizendo Que você tem Um herói Dentro de você Ative Essa força Que é capaz De sim Superar Esses aprendizados Com uma versão Do seu eu Que você jamais Imaginaria Que tivesse Dentro de você E joar Está dizendo Para você Se abandonar A calmaria Das sensações Então sente Não briga com isso Se abandone Essa calmaria Das sensações Como quem flutua Sobre as ondas Do mar Então se entrega Não briga com elas Elas fazem parte De quem você é De verdade E se você não Consegue Sozinho Peça ajuda Vá atrás De ajuda Tem vários Profissionais Atendendo A distância Tem pessoas Que já estão Voltando a trabalhar Procura ajuda Mas não ajudando No meio Daquelas pessoas Que estão vivendo Coisas semelhantes Que nem você Porque elas não vão Ter condições De enxergar Coisas diferentes Por ela estar vivendo A mesma coisa Que nem você Então ela não tem Condições de te ajudar Então você precisa De um olhar de fora Ok? Procura essa ajuda Se surpreenda E o signo de peixes Temos peicianos aqui? Sim? Então coloca Hashtag Sou peixes Ou tem algum amigo Alguma amiga de peixes De algum parente Chama ele pra cá Pisciano Essa semana Tá pedindo pra você Conquistar o silêncio Interior Pra você conseguir Superar o que impede De dar teu próximo passo Eita Que a coisa Tá feia, né? Tá enrolado Por que que tá enrolado? Você precisa parar Pra olhar pra dentro De você E descobrir por quê O que que na verdade Tá te impedindo De dar esse próximo passo? Com honestidade De humildade Encare isso de frente Silencie E presta atenção E Krishna Tá pedindo pra você Manifestar mais Alegria Você ser mais Um representante Do divino aqui Através dessa Tua alegria Dessa simplicidade Da objetividade Dessa fonte De inspiração Que vem muitas vezes Das crianças E quem é a planta Qual é a planta Que vai contribuir Te ajudar nisso? É a cavalinha Que diz que a tua vida Tá precisando De mais doçura Não é pra você Planturrar de doce É pra você Trazer essa doçura Na tua vida Eliminando raiva Ciúmes Remorso Que ali você vai Encontrar motivos Pra se alegrar Muito bom Como fecham as plantas Aqui Então busque isso Pra você fazer O que tem que ser feito E encontrar essa paz E essa é uma semana Que realmente Tá sendo pedido Pra você Rever portanto Algumas crenças Reveja essas crenças Da forma de você pensar Porque essa forma De pensar Tá sendo pedido Pra mudar E isso vai contribuir Pra que você Vá realmente Mais além Tá feito Olha a bagunça Aqui tá aqui embaixo Deixa eu mostrar Pra vocês Olha como ficou Essa mandala Com as cartas Linda, né? Ficou bem bonitinha Até Essa mandala Com as orientações Astrológicas Pra você Nessa semana Então pega Volta aqui Todos os dias Aqui embaixo Vai tá minuto a minuto Colocado pra vocês Pra você procurar Direto no seu signo A orientação A gente esquece Ao longo da semana O que a gente Precisa tomar cuidado Prestar atenção Por isso o ideal É que pelo menos A cada dois dias No máximo Você volte aqui Pra refrescar Sua memória E reforçar Seu propósito Desta semana E principalmente Fica atento Porque o universo É muito criativo Na maneira De se expressar E ele vai Tá se expressando Dessas orientações De uma maneira Como você não imaginou Então fica de olho E compartilha Depois comigo Como é que foi Essa manifestação Que eu vou simplesmente Adorar saber Um beijo No seu coração E nos encontramos Num próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau